Fala meus queridos amigos do canal Mundo Premium, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial A gente vai falar aqui sobre a BMW Série 1, carroceria F20 Um carro muito bonito, muito bacana Esse carro ele saiu aí em 4 modelos, ok pessoal? Então você tem ali a BMW 116i, você tem a 118i, a 120i e a 125i Esse carro chegou ali no final de 2011 e começo ali de 2012 Que você começou a ver essa carroceria F20 chegando E esse mesmo desenho a BMW manteve ali até o ano de 2015 Nessa parte 1 eu vou falar pra vocês ali sobre o modelo 116i e 118i Pois esses dois modelos, 116 e 118i, são os modelos mais básicos, né? A versão de entrada E sobre a BMW 120 e 125i eu vou deixar pra falar na parte 2 desse vídeo, ok? Nesse vídeo aqui eu vou tomar muito cuidado pra poder falar desse carro, pessoal, tá? Mesmo porque falar da Série 1 desse período é bem confuso Esse carro chegou bem num período onde a BMW tava mudando ali os seus conceitos Então pra não ficar muito confuso e eu conseguir explicar pra vocês aí de um jeito bem simples Eu vou ter que ir avançando com você no tempo Pra gente poder ir entendendo na calma aí quais foram essas mudanças que aconteceram dentro da BMW A primeira vez que a gente viu, tá? Essa Série 1 aí carroceria F20 Foi ali no final de 2011 e começo de 2012 No modelo ali 118i Esse carro vem equipado com motor ali 1.6 turbo com injeção direta O nosso conhecido motor N13 E além disso você tinha ali o câmbio ZF de 8 velocidades, né? Esse câmbio é um câmbio maravilhoso Eu sou muito fã desse câmbio, eu gosto muito do câmbio desse carro E a BMW entregava esse carro, né? 118i Com exatamente 170 cavalos de potência Uma potência bem bacana Esse carro ele é um carro muito potente A primeira confusão que a gente já encontra aí nessa Série 1, né? Dessa carroceria F20 É justamente o período, tá? Em que essa carroceria ficou no mercado E esse mesmo desenho a BMW manteve ali até o ano de 2015 Quando foi em 2016 a BMW mudou o desenho do carro A carroceria continuou sendo a mesma ali, a carroceria F20 Porém a BMW fez ali algumas modificações Deixou o carro com aparência mais moderna Vamos dizer assim Então exatamente nesse ano de 2016 Eu achei que o carro ficou mais bonito Quando foi em 2017 e 2018 A gente não viu, tá? A fabricação desse carro Então não existe Série 1, pessoal, tá? Do ano 2017 e 2018 Quando foi ali em 2019 A BMW trouxe novamente a carroceria F20 modificada, né? Esse mesmo desenho Então olha só como é confuso, né? De 2011 até 2015 Você tem ali o primeiro desenho No ano de 2016 foi feita uma atualização Uma alteração nesse desenho Em 2017 e 2018 esse carro não foi fabricado Quando foi em 2019 A BMW trouxe a mesma carroceria lá de 2016, né? Voltou a fabricar aí o Série 1 E ali, né? De 2021 pra cá Você começou ali a ver a nova plataforma, né? Plataforma F40 Realmente é muito confuso, né, pessoal? Então a primeira grande confusão aí São com os desenhos, né? Os anos e os modelos desse carro Realmente é bem complicado de entender E a segunda confusão, né? Que eu queria dizer pra vocês é o seguinte Você pode ver ali a 118i O modelo mais novo sendo o mais antigo E o modelo mais antigo com o ano mais novo, hein? Muito complicado, né? Mas enfim Hoje a gente vai falar em detalhes aí Sobre a Série 1 carroceria F20 Mas antes da gente começar Se você é com o meu mais um Apaixonado por esse mundo de carros premium Gosta dessas marcas de carros importados Aproveita esse momento agora Se inscreve aí no canal Ativa as notificações Pra você não perder nada do que eu posto aqui Segue a gente também lá no Instagram, pessoal Arroba o canal mundo premium O nosso canal agora tem o número de WhatsApp É DDD 11948468345 Entre em contato comigo lá Através do WhatsApp Se você tá afim aí de uma consultoria automotiva Lembrando que esse canal aqui É o seu canal de consultoria online E o meu objetivo aqui É fazer você comprar o seu carro premium E ser muito feliz com ele Então antes de você fechar negócio Você vem aqui no canal Dá uma pesquisada Fica sabendo tudo sobre o carro importado Que você quer comprar E assim vai ficar mais fácil De você comprar o seu carro premium E ser muito feliz com ele É isso aí Vem comigo Então quando foi ali no final de 2011 Começo de 2012 Você começou a ver aí A 118i chegando, né Com esse novo desenho Um desenho muito bonito Muito bacana Muito inovador pra época, né E esse carro ele já chegou ali Numa versão bem completa, tá pessoal Contendo ali muitos opcionais E muitas novidades Que a BMW vinha trazendo nesse ano Então olhando pro 118i aí Do ano 2012 Você percebe ali as rodas Aro 17, tá Essa é uma roda bem bacana, tá Que equipava esse carro Você tinha ali o volante, né Do novo modelo da BMW Esse volante também é um volante Muito bonito, muito bacana Além disso, uma chave de presença Então isso foi uma coisa Bem bacana também, tá Que chegou nesse período A BMW trouxe esse carro também Com o recurso ali de start-stop Esse é um recurso Que eu particularmente não gosto Tá nas BMWs Então é aquele recurso Onde você para, por exemplo Num semáforo Ele desliga o carro, né Pra poder economizar combustível Foi um recurso que a BMW trouxe Na época nesse carro Além disso, você começou a ver ali Um multimídia, né Com iDrive E isso é muito bacana, tá Pessoal Você começou a ver ali Uma telinha, né Num painel É um multimídia Vindo na Série 1 Isso é muito bacana Você começou a ver esse carro Também chegando ali Com os modos de condução Econômico, esportivo Além disso, todos esses carros Vêm equipados com o mesmo painel Tudo bem Nesse período Esse painel é bem bacana, tá Um painel ali do novo desenho Então ele já tinha um display novo, né A BMW atualizou o painel do carro Porém, ele não tinha ali O ponteiro do consumo instantâneo Então faltou ali só o ponteirinho Do consumo instantâneo Mas era um painel ali bem completo, tá Com um novo display pra época Realmente o painel desse carro Foi uma coisa bem bacana Enfim, essa BMW 118i Quando ela chegou Ela chegou numa versão bem completa, tá Bem inovadora É nesse período que esse carro chegou A BMW não fazia diferença ali Entre as versões, ok Então eu não vou nem perder meu tempo Aqui explicando pra vocês As versões desse carro Porque realmente nesse período Isso não importava pra BMW Você via só uma pequena diferença Ali no modelo GP Que você tinha um detalhe ali A mais no para-choque Era um carro ali com uma pegada Um pouquinho mais esportiva E você tinha rodas diferentes também Ok, mas Tirando isso Você não via diferença Entre as versões, tá Desde a versão mais básica Até a versão mais top Esse era um período Em que a BMW trazia Os seus carros ali Muito completos E as versões não faziam Tanta diferença Ainda no ano de 2012, pessoal A BMW trouxe também ali O modelo 116i Esse modelo 116i Vinha equipado com o mesmo motor N13 1.6 turbo com injeção direta E com o mesmo câmbio ZF De 8 velocidades Porém a BMW entregava esse carro Com o motor produzindo ali 136 cavalos de potência Esse carro realmente O grande ponto negativo dele É a potência, tá Não anda nada E esse modelo 116i Foi uma tentativa aí da BMW De transformar esse carro No modelo mais básico De entrada da série 1 A gente vai ver aqui As características do modelo 116i Ok Então a primeira coisa que você percebe aí É olhando para o farol de milha Tá, desse carro No para-choque Você até tem um desenho Do farol de milha Mas sem a lente do farol, né Você não tem o próprio farol Ali no lugar Então isso é uma coisa Medonha, pessoal Tá, bem feio mesmo, né Além disso você tem ali As rodas Aro 15, tá É uma rodinha bem pequena Bem feinha, tá, pessoal Você não via ali A central multimídia Inclusive acho que isso Foi uma das coisas mais horríveis Que eu já vi a BMW Fazer na minha vida Se você observar ali, né Você tem o rádio Do modelo antigo, tá Da carroceria E87 Então você tinha o rádio ali Da versão anterior Porém o ar-condicionado Era do novo modelo Então você tinha ali O rádio da versão anterior Então olha que coisa Medonha, pessoal A BMW pegou ali O rádio do modelo antigo, tá Da carroceria E87 O rádio que foi usado Na versão anterior da BMW E o ar-condicionado Do novo modelo, né Então a BMW juntou Essas duas coisas E não ficou bacana, tá Realmente Acho que isso foi uma das coisas Mais horríveis Que eu já vi a BMW Fazer na minha vida E além disso Você não tinha também ali A telinha do iDrive, tá, pessoal Então realmente Nada a ver o painel desse carro O console central Ficou uma coisa muito feia Um destaque desse carro, tá Você tinha ali Pelo menos os modos de condução Mas pra esse carro Não fazia muita diferença Mesmo porque a potência A BMW entregava esse carro Com a potência muito baixa E você tinha a chave de presença O botão de partida E o recurso de start-stop Também nesse carro, tudo bem Mas essa 116i Tá, desse ano 2012 Realmente ficou muito esquisito Esse carro, tá Eu realmente não gostei desse carro Achei bem feio Bom, quando foi ali em 2013 Muitas mudanças aconteceram novamente Dentro da BMW Então você começou a ver ali A 116i ali Ganhando uma telinha no iDrive, né E eu achei isso muito bacana A 118i de 2013 Ali o modelo GP Você começou a ver esse carro Vindo ali com uma tela De 10 polegadas no iDrive, tá Então você começou a ver Uma tela maior Essa tela era usada Nos modelos mais top Da BMW Além disso, você começou A ver ali a 118i Vindo com um painel Mais futurista Esse era um painel Mais moderno Mais completo Que passa mais informações Ali pra quem tá dirigindo E você encontrava esse painel Também nos modelos Mais top da BMW Então você começou a ver A 118i do modelo GP Vindo com esses opcionais a mais E nesse ano Em 2013 também Você começou a ver A chegada ali Da BMW 125i Que é a versão mais top, tá Da série 1 Desse período de 2013 E esse carro Vinha equipado com o motor 2.0 turbo Com injeção direta O nosso conhecido Motor N20 Além disso Essa versão mais completa Da série 1 Vinha equipada ali Com o teto solar O teto solar caiu muito bem Nesse carro Rodas do modelo M Sport E todos os demais opcionais, tá Eu vou falar sobre esse carro Na parte 2 desse vídeo Aqui eu queria trazer pra vocês Uma informação importante Justamente nesse ano de 2013 A BMW tava tentando fazer o seguinte Deixar o modelo 116i Como sendo ali O modelo mais básico De entrada Deixar o modelo 118i Sendo o modelo intermediário E o modelo 125i Como o modelo mais top de linha Então esse era o conceito E as modificações Que a BMW tava tentando fazer Nesse período Porém Essas divisões aí Dentro do série 1 A BMW manteve Essas divisões ali Até o final do ano de 2014 E começo de 2015 E a BMW parou ali A fabricação do modelo 116i E do modelo 118i Justamente pra poder Trazer ali em 2015 O modelo 120i Essa versão 120i Vinha equipada Com o motor N20 Também 2.0 turbo Com injeção direta Um carro mais completo Com mais opcionais Que eu também vou falar Sobre ele na parte 2 Desse vídeo Tudo bem Desde 2015 então A gente parou de ver A BMW série 1 Vindo ali com o motor 1.6 turbo Com injeção direta A BMW parou ali De trazer o motor N13 Eu achei isso bom Pessoal tá E aí pra finalizar Eu quero falar pra vocês Aqui a minha opinião E o que eu acho desse carro Esses dois modelos pessoal Tanto o 116i Como o 118i São carros até bonitos ali Modernos por dentro Exceto aquela versão De 2012 Medonha né Do 116i Mas são carros Até que são completos Você se sente especial Dentro desses carros Eu particularmente Gosto mais do modelo 118i Mas o 116i Também é bacana Se você pegar de 2013 Pra frente Até que são carros bacanas Porém pessoal O grande problema pra mim Nesse carro É justamente esse motor Esse motor N13 1.6 turbo Com injeção direta Muita gente não sabe Mas a BMW Construiu esse motor Em parceria ali Com a Peugeot E com a Citroën A base desse motor É uma base francesa A BMW pegou ali Aquele motor THP Que é utilizado nesses carros No Citroën e no Peugeot Esse motor N13 É um dos motores Mais problemáticos Que já passaram pela BMW Ele é até um motor potente Que te entrega ali Uma potência Um torque bacana Mas ele é um motor Que tem muitos pontos De vazamento Então você encontra Vazamentos nesse motor Por todos os lados Praticamente O principal ponto De vazamento Desse carro É justamente no reservatório Ali do líquido De arrefecimento Ele vaza ali Pelo sangrador Pessoal Muita gente ali Tira o sangrador E coloca um parafuso É uma fontezinha De problemas De vazamentos Além disso Você tem vazamentos Ali pelas mangueiras Do radiador Pelos anéis Oring De vedação É um dos motores Ali que mais tem Pontos de vazamento Já feitos pela BMW E não é só o líquido De arrefecimento Você encontra muitos Pontos de vazamento Do óleo do motor Também Você encontra ali Muitos pontos de vazamentos Por essa turbina Além da turbina Você encontra vazamentos Ali na junta Da tampa de válvula Então é um outro Ponto de vazamento Que acontece muito Além disso Esse motor É um motor também Que tem muito problema De bobina As bobinas desse carro Ali vivem queimando Então todo mundo Que tem um motor desse Reclama de bobina Ali queimando Dando problema Então realmente Esse é um motor Que não deu muito certo Um dos problemas Mais críticos Que acontece nesse carro Que muita gente não sabe É justamente ali Um desgaste Das borrachas Que fazem a vedação Da água da chuva Que cai ali no para-brisa E quando essas borrachas Se desgastam totalmente A água da chuva Entra para dentro Do compartimento Onde fica a bateria E quando essa água Se acumula ali Perto do local Onde fica a bateria Você tem o risco Ali de molhar Você perder ali O módulo da direção elétrica Então assim pessoal O que esse carro Tem de atrativo É a aparência dele Ele tem um design Bem bacana E ele é um carro Também que tem Um valor atrativo Hoje você encontra Esse carro aí Na casa dos 70 mil reais Para comprar Então o preço E a aparência São atrativos Mas realmente Esse motor 1.6 Ele é um motor ali Que tem muitos problemas Eu até acho Que se você cuidar Do carro direitinho Fizer a manutenção em dia Rodar ali no bom combustível Você pode ter aí Um carro desse E não ter dor de cabeça Mas o histórico Desse motor Não é um histórico bacana Pessoal É um histórico Realmente de ter muitos problemas Esse motor A fama dele não é boa Eu ainda acho Que na casa ali Dos 70 mil reais Se você for para a concorrente Principalmente o Mercedes A200 Eu falei desse carro No vídeo passado Eu acho que o Mercedes A200 Te entrega mais E é um carro mais confiável Para você ter E se você quer Uma série 1 desse modelo Eu acho bacana Você colocar ali Um pouquinho mais de grana Em cima E pular ali Uma 120i Ou uma 125i É um motor N20 Um motor construído ali Pela BMW E não tem esse histórico De ter tantos problemas Ok? O valor ali está aproximado Então eu acho que a 120i A 125i É um negócio muito melhor Agora Marcos Eu quero uma 118i Eu quero uma 116i Com esse motor N13 Você pode até comprar Pessoal Sem problemas Mas é bom você ter Um dinheirinho guardado ali Para fazer as manutenções Que surgirão no meio do caminho Lembrando que é a sua decisão E o seu gosto Que vem sempre em primeiro lugar Enfim meus amigos Eu vou falar aqui também De outros carros Eu tenho muito mais conteúdo Para trazer para vocês Então fiquem ligados Aí no canal Tudo bem? Principalmente Na parte 2 desse vídeo Onde eu vou falar Sobre a 120i A 125i E logo logo Eu vou voltar a trazer Para vocês os vídeos semanais Ok? Se você gostou desse conteúdo Não esquece de se inscrever No canal E ativar as notificações E não esquece de deixar A curtida Porque a curtida Ajuda muito O crescimento do canal E me ajuda também A continuar trazendo Conteúdos assim Para vocês Meu nome é Marcos Esse é o canal Mundo Premium Até a próxima Mundo Premium